Porque a pessoa, às vezes, quer chegar no centro espírita e logo ir para a mesa mediúnica. Ele não quer nem trabalhar com os espíritos sofredores, ele quer trabalhar com os guias. Tanto é assim que, hoje em dia, as chamadas reuniões mediúnicas de desobsessão estão ficando cada vez menos numerosas. Por quê? Porque ninguém quer incorporar espírito sofredor, só quer incorporar guia. Ele falou assim, gente, o Chico deu um exemplo disso. O Chico não recebia só Emmanuel, só André Luiz, Humberto de Campos, os poetas, não, o que é isso? O Chico trabalhava lá no Grupo Meimei, lá no Grupo Meimei, em Pedro Leopoldo, como médium de incorporação. Espíritos sofredores se manifestando por intermédio dele e foi até enquanto ele teve força, enquanto ele teve saúde. A reunião era quarta-feira, reunião mediúnica, portas fechadas, e o Chico ali recebendo espíritos sofredores e, ao lado, um médium doutrinador, atendendo aquele médium doutrinador. O doutor Odilon gosta desse termo. Ele fala que é um médium dialogador, porque, na verdade, doutrinar ninguém doutrina nem a si mesmo. Então, ali, ao lado, o médium conversando e o Chico recebendo aquelas entidades, temos aí alguns livros que foram publicados nesse sentido, como aquele extraordinário, Instruções Psicofônicas. Uma obra extraordinária, publicada pela Federação Espírita Brasileira. Não sei se também foi adulterado ou não, porque agora estão falando tanto e realmente mexeram em tantos livros de Chico Xavier. E eu fico me perguntando, meu Deus, esse povo, com que autoridade eles foram mexer nos livros de Chico Xavier para substituir uma única palavra? Agora substituíram centenas de palavras. Centenas, centenas, centenas de palavras. Que autoridade esse povo tem? Eles estão se achando quem? Certamente estão se achando um espírito da estatura de Emanuel, da estatura de André Luiz, ou da estatura de Humberto de Campos. Certamente eles acham que podem ocupar uma cadeira lá na academia. Bem, também com as cadeiras que ultimamente vêm sendo ocupadas na academia, eu acho que qualquer um pode se candidatar.